E saiu a nova edição da revista Cruzoé com um furambaço que eu vou ter que ler aqui dois parágrafos da matéria. Augusto, você presta atenção que você vai gostar dessa notícia, hein? Eu não vou ler o título e o subtítulo não, que é pra causar um suspense. Eu vou aqui até a primeira frase do terceiro parágrafo e depois quem quiser ler lá o resto. É o seguinte, na última terça-feira, olha, presta atenção que o ouvinte e espectador de Pimos nos livros vão gostar de saber disso. Um documento explosivo enviado pelo empreiteiro delator Marcelo Odebrecht foi juntado a um dos processos da Lava Jato que tramitam na Justiça Federal de Curitiba. As nove páginas trazem esclarecimentos que a Polícia Federal havia pedido a ele a partir de uma série de mensagens eletrônicas entregues no curso de sua delação premiada. No primeiro item, Marcelo Odebrecht responde a uma indagação da Polícia Federal acerca de codinomes que aparecem em e-mails, cujo teor ainda hoje é objeto de investigação. A primeira dessas mensagens foi enviada pelo empreiteiro em 13 de julho de 2007 a dois autos executivos da Odebrecht, Irineu Berardi Meirelles e Adriano Sade Seixas Maia. O texto, como os de centenas de outros e-mails que os executivos da empreiteira trocavam no auge do esquema descoberto pela Lava Jato, tinha uma dose de mistério. Marcelo Odebrecht pergunta aos dois, aspas, afinal vocês fecharam com o amigo do amigo do meu pai? Fecha o aspas. Eu vou parar a leitura, é uma longa matéria aqui e vou dizer para vocês, Augusto, Zé Maria, ouvintes e espectadores. Amigo do meu pai, vocês sabem quem são? Sim. O Lula tinha conta amigo lá no departamento de propinas da Odebrecht porque era o amigo do Emílio Odebrecht, pai do Marcelo Odebrecht. Então o amigo do amigo do meu pai é o amigo do Lula. Sabem a quem que o Marcelo Odebrecht estava se referindo? Porque a Lava Jato quis saber e ele acabou dizendo de quem era esse codinome. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. E há várias revelações aí a respeito. Então, parece que a Lava Toga está começando por outros caminhos, hein? Cuidado, Dias Toffoli. Bom, eu tenho me referido nos últimos dias a delações premiadas envolvendo o judiciário. Não vou bancar aqui o bem informado, não. Eu não imaginava que se tratava disso, esse furo notável da Cruz Oé é que está me informando. Isso eu estou sabendo pela primeira vez pela leitura do Felipe. Não me surpreende. Mais revelações virão agora. É gravíssimo. Isso tem que ser apurado com urgência, investigado, mas com prioridade, porque envolve nada mais, nada menos que o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa, o Marcelo Odebrecht tem feito revelações, todas confirmadas pela polícia. Ele é um minucioso, ele é um arquivista de provas, ele não diria isso levianamente. Então, agora a coisa ficou feia, porque chegou quem faltava, né? O terceiro, os dois poderes, executivo dois dos poderes, executivo e legislativo, estão enfiados até o pescoço. O judiciário é um reduto de santos? Evidentemente não, mas agora a coisa ficou feia. E isso aí é só o começo de um dos mais, como é que eu diria, um dos mais apaixonantes aí, mas entendam o sentido, capítulos da Lava Jato, que vai entrar num território até agora poupado de investigações. Zé Maria Trindade, que o Dias Toffoli é amigo do Lula, que o indicou para o Supremo Tribunal Federal, a gente sempre soube. Agora, que ele tivesse um codinome na voz do Marcelo Odebrecht, que tinha os negócios espúrios, aí é outra coisa, amigo do amigo do meu pai. Diga lá, Zé. O Marcelo Odebrecht está numa condição de que não pode mentir e nem omitir. Se houver qualquer possibilidade assim, se houver qualquer prova que o Marcelo Odebrecht mentiu ou omitiu, aí a delação premiada dele fica cancelada, ou seja, as vantagens, ele vai amargar um bom tempo na cadeia, né? E todas as provas e depoimentos que ele prestou ficam válidos. Seria mais ou menos o caso do Joesley, né, da JBS, que fechou um acordo de delação e depois cometeu novos crimes e se provou que ele omitiu, omitiu dados. Então, Marcelo Odebrecht não pode omitir e nem mentir. A Polícia Federal fez uma pergunta objetiva. Quem é essa pessoa, o amigo do amigo do meu pai? Ele já havia revelado que o amigo do meu pai é o ex-presidente Lula, né? Então, agora faz a revelação de que se trata nada mais, nada menos do que o presidente do Supremo. Augusto, não há informações objetivas sobre a participação do judiciário. Havia análise aqui de que num determinado momento, ali no início, no meio, no início para o meio do julgamento do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal se agigantou na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Ficou muito forte, ficou com ares ali de que seria um poder moderador comparável ali ao poder do rei, ou seja, dá a última palavra em linguagem popular, manda soltar e manda prender qualquer um. E aí, a interpretação foi a seguinte, se o Supremo Tribunal Federal, com essa força toda, não tiver uma postura impecável e não tiver um passado firme, vai desmoronar. Naquela época, esta era a avaliação. Durante todos os processos de delação premiada, os líderes aqui, encolhidos, porque sabiam que a qualquer momento poderiam ser alvo de investigação, diziam, nossa, esse pessoal da Justiça, juízes e ministros, e pessoal também do Ministério Público, é honesto demais, porque em todos os poderes existem os que desgarram, né? Existem os que se corrompem. E na Justiça e no Ministério Público, não tem ninguém. Aí os líderes falam, ironicamente, nossa, esse pessoal é honesto demais. Mas diziam isso e davam aquele risinho de canto de boca para mostrar a nós, jornalistas, de que eles desconfiavam que alguma coisa estava errada. E logo depois veio a informação de que quando a delação premiada entrava na Justiça, o advogado especializado em delação, porque quando a delação é aberta, o advogado principal sai e entra um advogado especialista em delação. Esse especialista dizia, opa, para aí, porque se entrar a Justiça e o Ministério Público, a delação não anda. Você quer a delação, então essa é a desconfiança. E é por isso que ministros do Supremo até pediram a senadores para retirar a assinatura da Lava Torg. Então, esta é a situação real, mas não há, eu não tenho nenhuma prova, não existe nenhuma acusação firme contra nenhum dos dois, nem Ministério Público, nem Judiciário e Supremo. O que eu estou transmitindo é esta inquietação geral aqui.